Quando amanece o dia do meu então Parece que a natureza tem coração Quando amanhece o dia do meu então Parece que a natureza tem coração A tarde o canje do sino Na capelinha Bem perto cantar doente de uma rolinha Quando é noite de lua A tristeza me vem Ai, são saudades de um grande amor Que muito longe vai A tristeza me vem A tristeza me vem A tarde o canje do sino Na capelinha Bem perto cantar doente de uma rolinha Quando é noite de lua A tristeza me vem Ai, são saudades de um grande amor Que é muito longe Ai, são saudades de um grande amor E aí